A pensar no diálogo tão constante entre os órgãos públicos, entre os patrocinadores, porque também sem dinheiro não acontece. Na verdade, dizem que dinheiro não é tudo na vida, mas como no Carnaval dizem que é tudo baixo dinheiro. Mas assim, isso traz pra gente uma condição de pensar como é que o patrocínio pode aumentar, por exemplo, a qualidade dos serviços. A contratação de melhores profissionais de segurança privada, de banheiros químicos, de uma estrutura mais organizada, pra que possamos ter ali um diálogo com os representantes dos blocos. É fundamental que a gente tenha um diálogo com a população. A população tem que estar participando desse processo. Não dispensem a ideia, a opinião das associações de moradores. Por exemplo, a gente sabe que algumas associações são fortíssimas. E ao invés de acharmos que eles são chatos, a gente começa a aprender com eles. E começa a protegê-los. E começa a ter os do nosso lado. E começa a ter a capacidade de fazer com que eles queiram o próximo evento. E não que eles farem mal do evento que passou o tempo todo. Precisamos trazer o público pra gente. Precisamos fazer um diálogo com quem? Com os representantes, com os moradores. Como é que estão esses moradores se sentindo? O que eles vão se beneficiar? Como é que cada morador pode ser partícipe? E acabar trabalhando, aumentando a sua renda, sua capacidade de ganho. E quando você fala em aumento da capacidade de ganho para um cidadão, ele pensa exatamente na sua família, ele pensa na sua casa, ele pensa nas melhorias que faz. E vocês vão ver que a cadeia produtiva do turismo está baseada na participação desse munícipe dentro do processo econômico de qualquer evento. Isso traz pra gente, assim, todos os envolvidos que, diretamente ou indiretamente, fazem parte desse circuito. Sejam na questão pública, sejam na questão privada. E aí, alguns principais recordes aí pra esse ano, que é o Rio de Janeiro, que talvez fique desacreditado pela mídia no Brasil todo. Então, vejam bem. Não, não tá passando. Aí, 7 milhões, 7 milhões e 200 milhões pra ser mais preciso. Houve uma péssima de 2017, 2018 e 2019. Esses dados, a descrição tá sendo trazidos pros senhores pra saber que não há também um crescimento da noite por dia de uma forma absurda. É um crescimento que precisa ser trabalhado, construído. É preciso que se faça uma pesquisa, é a última pesquisa que nós fizemos, de satisfação desse turista, no Carnaval e no Réveillon na cidade, mostraram que 94 no Carnaval e 96% no Réveillon gostariam de voltar à cidade maravilhosa para esses mesmos eventos. Então, imagina, meus caras, imagina se eles voltarem mesmo, a gente não vai ter mais espaço. Só que pra nós não interessa um turismo só nessa época. É preciso que a gente tenha um turismo o ano inteiro. Então, aproveitar esse estágio que eles já conheceram, e pra que eles possam voltar a conhecer outra parte da cidade. Uma parte do centro, uma parte da Zona Sul, uma parte da Parra da Tijuca Expansão. É assim que vocês terão aqui também. Não dá pra o sujeito conhecer no final de semana, todo agar pro frio. É preciso que vocês tenham, assim, a capacidade de definirem e de separarem os produtos, os segmentos, por áreas de conhecimento, pra que eles possam querer voltar. E que na volta que eles estiverem, que eles possam estar aproveitando-se de outros, de outro agarro frio que talvez eles não conhecessem da primeira vez. É igual a história de parque temático. Parque temático abre com o número de atrações, e depois, ao longo do ano, pra garantir sustentabilidade, o que faz? Vai aumentando as atrações. Vai abrindo mais uma parte. Shopping funciona da mesma forma. Shopping funciona da seguinte forma. Abre de uma forma, depois tem processo, expansão. E é isso que a gente precisa gerar na cabeça do consumidor turístico. Ou seja, desejo de voltar, desejo de participar de um projeto, que desse ano ele não pôde ir. E criava um processo de fidelização com esse cliente. Agora me pergunto, sem dados, que eu consigo fazer isso? Eu não sei quem veio, eu não tenho informação. Talvez os dados da hotelaria não se cruzam com os dados da prefeitura. Eu não posso fazer o mapeamento de segmentação. Então, eu vou ficar oferecendo tudo pra todo mundo. E aí, mais uma vez, eu falo, ok, muito abraço a pouco a perto. É preciso que a gente faça uma promoção de uma forma mais segmentada. De uma forma mais orientada pra cada público. Pra cada cliente. Pra cada turista. Pra cada visitante que tem um perfil. Qual é o perfil que ele tem? Ah, esse aqui é um cara que veio pra cá pra vergonha. Esse aqui veio conhecer um pouco da história. Esse aqui veio pro evento. Sei lá, das cervejarias artesanais. Esse aqui veio pro novo circuito. Que são turistas. Todos são turistas. Mas são turistas com interesses diferentes. Então é preciso que a gente conheça um pouco desse perfil. E participar de uma feira. E participar de um processo. De uma forma mais segmentada. Não tá lindo. Só tava fraco. E aí, meus caros. Assim. A gente teve também uma coisa que é muito importante. Não existe fazer festa sem recurso. Então, a captação de recurso. E pra captar recurso eu preciso de projeto. Projeto. Não falta recurso. O que falta são bons projetos. Acredite. Não falta recurso. Faltam bons projetos. Projetos que estejam alinhados com as marcas. Projetos que estejam alinhados. O desejo delas é estarem presentes no evento de vocês. Então, a gente tem aí, né? Alguns patrocinadores. Que também, de uma forma planejada, a gente amarra. A curto e médio prazo. Por exemplo. Você que me patrocina esse ano. Nós vamos assumir um contrato. Você tem o direito de ir fazer esse patrocínio por três anos. Então, por três anos. Eu não fico tão mais preocupado com esse patrocínio. Ele já está dentro do meu portfólio de patrocinadores. Então, eu não preciso ficar capta. Agora, eu capto com o ovo. Agora, até no antigo. Eu não posso deixar esse patrocinador as margens daquilo que ele investiu. Eu preciso garantir retorno de marca. Eu preciso estar podendo colocar na cidade o poder que essa marca fez. E viabilizar esse evento através de incentivos. E esses incentivos todos, talvez valessem mais a pena ainda, fazer um encontro só de captação de patrocínio. Talvez valesse a pena falar só sobre leis de incentivo. Para que pudéssemos, então, estar trabalhando de uma forma mais específica essa inteligência mercantilórica que nos deixou nesses patamares. Então, a relação é que a gente tem 41 milhões de patrocínio. Ainda pouco, porque a gente precisa. Só que, cada vez mais, a iniciativa privada tem que estar presente. Cada vez menos, o governo, a prefeitura deve investir no evento. Mas deve investir na infraestrutura. Esse que é o grande desafio. Fortalecer a segurança. Fortalecer a questão dos acessos. A questão de aero... E esse que é o grande desafio de uma prefeitura. Não é só ter dinheiro para investir no evento. O evento, quem deve investir é patrocinador. Patrocinador que vai captar, que vai retornar, que vai ter um rol, retorno sobre investimento. A prefeitura precisa criar uma experiência agradável. De segurança, de acesso, de comunicação, de informação. E aí, precisa de recursos também. Mas é para trabalhar para o entorno. Não é para trabalhar o evento. Não é para pagar músico. A prefeitura não pode pagar músico. Quem deve pagar músico é a empresa de bebida. Quem deve pagar músico é a empresa de telefonia. Quem deve pagar músico, ou show, ou focos. São os agentes que se beneficiarão com essa presença. E para nós, a cidade, mais uma vez, só ser a boa turista se for boa para quem ela vir. Então, essa percepção de segurança, essa percepção de cuidado de estar é fundamental para a gestão. Não só da atividade e mais dos casos. Eu falo de uma cidade de Rio de Janeiro, que tem um volume de pessoas muito maior. Fazer isso em uma cidade menor é mais fácil. Fazer isso em uma cidade menor é mais possível, de uma forma mais rápida. É como, por exemplo, eu estou fazendo um projeto lá com o bairro de Paquetá. Uma coisa é trabalhar o bairro de Paquetá. Outra coisa é trabalhar os 90 e tantos bairros da cidade, com tantas peculiaridades. Então, a gente começa com um modelo. Começa com um projeto pequeno. Começa com um plano de promoção diferenciado, com integração. E acho que Cabo Frio tem essa condição de trabalhar de uma forma muito, muito, muito mais competente em relação a essa integração de vocês. Obrigado. Obrigado.